PIN PON Bebe Tubarão DudududududUDU Vamos lá! Hey! Hey! Não espere mais Yei! Yei! Junte-se a nós Oi! Oi! Tá esperando o quê? Ah! Vamos lá! Bebe Tubarão e PIN PON Dance quando quiser Onde estiver PIN PON e Bebe Tubarão Dança e Aventura Estrela Global Brooklyn E Pinkfong te ensinando A Dança do Bebê Tubarão Todos os amigos da Dança do Bebê Tubarão Juntem-se! Nós preparamos uma coisa especial Pra Dança do Bebê Tubarão Bebê Tubarão E Pinkfong vão ensinar todo mundo Então acompanhem! Pinkfong, você está pronto? Sim, estou pronto! Certo, então começando com o passo fofo do Bebê Tubarão Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois A próxima é a linda mamãe Tubarão Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois E por fim o poderoso Papai Tubarão Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Parece que todos vão ser uma máquina de dança do Bebê Tubarão Uau! Agora vamos todos dançar a música do Bebê Tubarão Dança do Bebê Tubarão Vamos lá! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Dança e Aventura Ei, pessoal Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente